Olha, a Polícia Civil, através da 3ª Delegacia de Polícia Civil aqui de Três Lagoas, deu cumprimento ontem a dois mandados de prisão de dois homens. As diligências começaram no final da tarde de ontem, onde policiais civis da 3ª Delegacia de Polícia aqui de Três Lagoas realizaram diligências para apurar furtos de motores de polpa em ranchos aqui na cidade de Três Lagoas. Ou seja, o pessoal estava atacando a área rural aqui de Três Lagoas. Um dos autores era um jovem aí de 26 anos, que inclusive já era figurinha carimbada da polícia, já possuía passagem, tinha um mandado de prisão em aberto. Ele foi detido novamente e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia. Além disso, durante as diligências, houve a prisão também de outro homem, um homem de 41 anos, que estava evadido do sistema prisional. De acordo com a polícia, com relação aos furtos aí, as investigações vão continuar, as diligências vão continuar para tentar identificar os receptadores. Porque a gente fala aqui no pulseiro o seguinte, você, dona de casa, está me acompanhando agora? Você aí que está almoçando agora nesse momento, está acompanhando pulseira? Se tem quem rouba, tem quem compra, principalmente esses objetos. Tem quem rouba, tem quem compra. O cara vai vender para quem? O cara vai roubar para quê? Para sustentar o seu vício, geralmente. E geralmente tem aquele cara que está lá no final dali, que pega esses utensílios e ele sabe que é roubado. Porque naturalmente, naturalmente, quando você vai comprar um objeto furtado, você pode ver, na maioria dos casos, os ladrões oferecem esses objetos a preço de banana. Preço de banana. Se você receber aí um objeto, que de repente custa lá, chuta aí uns 500 reais. Ah, vou comprar uma caixinha de som, custa 500 reais. O cara oferece para você por 30 reais, meu querido. Meu querido, é de se desconfiar, não é não? Hã? Então, gente, é isso que acontece. Se tem quem furta, se tem quem rouba, tem quem compra esses produtos. A polícia está trabalhando, está tentando aí apurar, para chegar até essas pessoas que compram esses objetos furtados. Inclusive, você que está acompanhando a gente, você pode realizar denúncias através do telefone, que é também o WhatsApp. O 3524-3224. 3524-3224. Importante que você faça a denúncia. Se você sabe que existe aí um comércio que, de repente, é receptador desses produtos, que compra esse tipo de produto, denuncie. 3524-3224. Porque esses caras, eles financiam todo o sistema. Por quê? O cara vai lá, rouba e fala assim, eu vou roubar aqui hoje, porque eu sei que tem quem compra lá na frente. O cara vai roubar aqui e vai falar, vou vender no tiozinho lá, que o tiozinho compra e ele não pergunta de onde veio e tal, e compra, né? Complicada a situação. Vou repetir o telefone aqui para você que está em casa acompanhando a gente. 673524-3224, tá? Denuncie. E você, claro, tem que ajudar o trabalho da polícia, porque a população, ela presta um trabalho também fundamental nas investigações, através de denúncias anônimas. E nesse caso, a denúncia é anônima. Você pode chamar no WhatsApp. 673524-3224. Obrigada. Bom, você já vai presar...